Hoje tem jogo do Gloriado de Anu Pouco Olá Nação Ovinegra, aqui em Jogadas com Yuri Bezerra O Ceará teve uma noite muito difícil diante de Jordan Whistler na Bolívia Perdendo por 1 a 0 e sendo eliminado Na boca do gol para o Rodrigues, fecheu o primeiro olho, fecheu o segundo Só não fecheu o terceiro porque só tem dois gols Hoje, às 16 horas, na Arena Castelão Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Ceará e Grêmio, transmissão Fé de Mário Provável time do Ceará contra o Grêmio Richard, Gabriel Dias, Messias e Klaus Bruno Pacheco, Charles e Oliveira Saulo Mineiro, Vina e Ione Gonzalez e Jael Técnico, Guto Ferreira E o Ceará, depois de ser eliminado na Copa do Nordeste No Campeonato Cearense na Sul-Americana Pega hoje o poderoso Grêmio na sua primeira partida do Campeonato Brasileiro Que sirva de aprendizado para o Ceará nas próximas temporadas Jogar três competições ao mesmo tempo não é tão simples como se imaginava É muito complicado uma pessoa tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo Termina não fazendo nem uma coisa nem outra É impossível cantar e assoviar ao mesmo tempo Os provérbios populares são sábios O Ceará Esporte Clube foi assim Quis isso, quis aquilo, quis aquilo outro E ficou sem isso, sem aquilo e sem aquilo outro Perdeu de forma seguida as três decisões E gerou uma desconfiança geral Sobre o que poderá produzir nos próximos jogos O Vozão se preparou para uma apoteose Invicto campeão do Nordeste Campeão Cearense Classificação para a fase seguinte da Sul-Americana Ele ficou pelo caminho Mesmo colocando atletas na caderneta de poupança Mesmo usando a rotatividade Foi de fazer pena a situação Hoje vem o Grêmio Não é decisão, mas é dureza E já na quarta-feira o primeiro jogo Diante do Fortaleza pela Copa do Brasil Querem abarcar o mundo com as pernas Vai dar nisso E o Ceará chega motivado para estrear Com o pé direito na competição nacional A partida será transmitida para Porto Alegre Em TV aberta O canal Premier transmite o jogo para todo o país Deixe o seu like, o seu joinha Inscreva-se aqui no canal Obrigado Música 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 Música